Voltamos ao primeiro ato. O ato de um desfecho previsível. Whindersson Nunes termina o seu relacionamento. O grande problema dos homens é não conseguir cultivar a solitude. Solitude não é a mesma coisa que solidão. Os homens ainda necessitam de uma parceira e quando terminam com uma saem desesperados para arrumar outra. O finado Sigmund Bauman falou muito sobre relacionamentos líquidos. Estamos em uma sociedade líquida com relacionamentos líquidos, que servem apenas para manter uma aparência perante o povo. Não há solidez nos relacionamentos. Você vê fulano e fulano assumindo um relacionamento sério no Face e daqui a um mês o término acontece. Com as redes sociais, essa exposição da vida fez com que as pessoas entrassem em uma espiral de querer se mostrar de qualquer maneira. É tudo feito de forma afobada, sem bases sólidas, apenas para dizer aos outros olha, eu superei meu último relacionamento e estou bem na fita novamente. Nós que já temos uma base de como funcionam os relacionamentos de hoje, sabíamos que esse caso do Whindersson era tão sólido quanto uma casa construída em um banhado. Ela chegou a ficar grávida, perdeu a criança, mas, sinceramente, esse filho não seguraria o relacionamento e o seu Nunes seria mais um pagador de pensão. Eu vejo aqui na área de comentários vários dizendo que você tem que escolher bem a mulher com quem vai casar. Nada mais ilusório hoje em dia. Já cansei de dizer que se você precisa sair catando alguém como se tivesse a procura de uma pedra de diamante, já é sinal de que a sociedade não tem mais volta. Você precisa sair garimpando para achar uma pedrinha de diamante? E essa matemática nunca vai fechar. Porque se tem, digamos, dez mulheres digamos, honestas de bem e cem homens à procura de um casamento, noventa homens vão sobrar. E quem garante que a namorada será a mesma depois de casada? Ou seja, de qualquer forma, é um risco. Outra coisa, quem garante que essas dez mulheres honestas vão te querer? Mais uma! Ela poderá nunca usar do aparato que dispõe. Mas o fato é que, se ela quiser, ela poderá fazer o uso desse aparato. É incrível como as pessoas não conseguem elaborar as possibilidades dos acontecimentos. É uma falta de pensamento a longo prazo que chega a ser infantil. Alguns espertalhões poderão dizer tá, mas e você? Há tempos atrás não tinha esse pensamento, já tinha esse pensamento a longo prazo? Confesso que em matéria de relacionamento eu não tinha. Mas é por isso que eu estou aqui. Para fazer com que vocês tenham esse pensamento a longo prazo. para que vocês consigam medir as consequências de uma sociedade pró-mulher, de uma sociedade feminina. A intoxicação feminista e as leis vêm crescendo cada vez mais. Só que a maioria dos homens não se dá conta disso. É por essa razão que precisa existir alguém que ligue o sinal de alerta e avise os iludidos. É pra isso que eu estou aqui. Caso contrário, eu não teria esse canal e vocês nem me conheceriam. Era isso aí, pessoal. Até mais.